Vamos passar para um outro momento do nosso culto, vamos falar sobre dízimos e ofertas e aquele momento do sorriso, amém, glória a Deus, abre comigo lá em provérbios capítulo 3 verso 10, vamos do verso 9, eu quero compartilhar algo com você rápido, o apóstolo Sérgio já está ali afiado, se prepara meu irmão, se prepara, provérbios capítulo 3 verso 9 diz assim, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares, quando ele fala sobre a gente honrar ao Senhor com os bens, ele está falando sobre oferta e quando ele fala com as primícias de toda a tua renda, ele está falando sobre dízimo, isso nos mostra que a atitude que temos de ofertar e dizimar ao Senhor na igreja é antes de mais nada uma atitude de honra, então nós não falamos aqui sobre dar dinheiro, não se trata de dinheiro irmãos, se trata de honra e é por isso que Salomão ele está falando olha, honra ao Senhor com os teus bens, com as tuas ofertas e com as primícias de toda a tua renda, está falando da primeira parte, está falando de dízimo e aí ele diz que se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares, está falando sobre suprimento, está falando sobre provisão, está falando sobre abundância, está falando sobre prosperidade, está falando sobre fartura, é um princípio bíblico onde a gente honra a Deus e as coisas sobrenaturais acontecem, a gente não entende como, a gente não sabe como os celeiros vão transbordar, a gente não sabe como os lagares vão transbordar, os celeiros vão se encher, o que a gente sabe é que se a gente aplicar o princípio vai acontecer, você está aqui? Então com essa consciência de honrar ao Senhor, entendendo que Ele é a coisa mais importante na sua vida, entendendo que Ele é o único digno de toda a honra e de toda a glória, separa aí uma oferta generosa ao Senhor, separa aí o teu dízimo, se você vai fazer isso através de dinheiro em espécie, nós temos um envelope aí próximo a você, se você vai fazer isso através de cartão de crédito, débito, lá atrás nós temos as nossas tesoureiras que estão lá para atender você, ou se você é mais moderninho, você sabe, nós temos o recurso do Pix, já deve ter aí agendado, anotado aí no seu aplicativo, mas se você não tem ainda, nosso Pix está aqui atrás e você pode fazer isso também, o importante é você não deixar de cumprir um princípio, porque certamente é algo valoroso, você está aqui nessa noite para honrar a Deus, quem veio aqui para honrar a Deus? nós honramos a Ele cantando músicas, nós honramos a Ele expressando a nossa adoração, o nosso louvor através dos nossos lábios, mas nós honramos a Ele também, dizimando e ofertando, então faz isso, não perde essa oportunidade, você que está em casa nos assistindo, você já sabe o que fazer, tem um QR Code aí, você pode estar acessando e fazendo a sua ação, a sua atitude de generosidade, de honra para com o Senhor, você está também acompanhando o culto, então você também faz parte do culto, não deixa de participar dessa grande oportunidade que Deus tem para abençoar a sua vida, amém? Glória a Deus, você está pronto? Eu já preparei minha oferta, quem já preparou a sua? Graças a Deus, então vamos orar, levanta bem alto aí o seu envelope, se você vai fazer através de dinheiro em espécie, e se você vai fazer através de outra forma, de outro aplicativo, levanta suas mãos aí, amém? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças pelo privilégio que nós temos de participar desse princípio tão santo, tão sagrado, fazemos isso Senhor, não por constrangimento, nem com tristeza, mas fazemos isso com toda a alegria do nosso coração, porque a tua palavra fala que você ama aquele que dá com alegria, Senhor, nós entendemos esse princípio de honra e queremos honrar você com o melhor que nós temos, por isso recebe a nossa honra, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, através das nossas ofertas e através dos dízimos que estamos devolvendo a você, e eu declaro uma grande multiplicação por cada semente, eu declaro Senhor uma colheita sobrenatural para cada um de nós e declaramos Senhor que vamos viver e manifestar a prosperidade que você já disponibilizou para nós, no nome de Jesus, quem crê diz amém, sai do seu lugar e vem com alegria adorar ao Senhor. Se esperas a chuva, preparem os campos para que ao cair dela, e depois de um tempo faça a colheita de tudo quanto plantou, se obedeis amém, sai do seu lugar e vem com alegria adorar ao Senhor e guardar seus mandamentos. E a chuva vai cair, os frutos se virão e a colheita chegará. Prospere, avance, transbordem os celeiros, os céus estão negros pra dar chuva. Prospere, prospere, avance, transbordem os celeiros, os céus estão negros, cada chuva prospere. Aleluia, aleluia. Obrigada Senhor pelo seu cuidado Te damos graça Senhor é a minha ponte Eu não vou perder a fé Senhor Não vou me preocupar com o que há de vir Se o amanhã pertence a Deus que é bom Eu posso descansar Ele tem o melhor pra mim Eu não vou me preocupar Eu não vou perder a fé Senhor Não vou me preocupar com o que há de vir Se o amanhã pertence a Deus que é bom Eu posso descansar Ele tem o melhor pra mim Eu não vou perder o sono Eu não vou me abalar Nem passarinhos ou lírios no campo Vão tomar o meu lugar Bendito seja o Senhor que dia a dia Leva o meu fardo E me guia as águas mansas e tranquilas Ao seu passo Eu sei que minha salvação Descanso em teus braços Pois eu sei, eu sei, eu sei Pois eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Chegar Ele estará Tu estarás lá Tu estarás lá Tu estarás lá, Senhor Tu estarás no meu amanhã Tu estarás lá Tu estarás lá Tu estarás lá, Senhor Tu estarás no meu amanhã Tu estarás lá Chegar Tu estarás lá Tu estarás lá, Senhor Tu estarás no meu amanhã Tu estarás lá Tu estarás lá, Senhor Tu estarás lá, Senhor Tu estarás no meu amanhã Diga, Tu estarás lá Você pode levantar a sua voz Tu estarás lá Tu estarás lá, Senhor Tu estarás no meu amanhã Aleluia Pai, muito obrigado pelo privilégio que temos E estar na sua casa Obrigado pela vida do pastor Fábio Sua esposa Santos Obrigado por esse grupo de pastores E esposas e ministros Por esse grupo de louvor Pelos diáconos dessa igreja Pelos professores do departamento infantil, Pai Por toda a equipe que trabalha nessa igreja Pelos membros dessa igreja Pelos homens e mulheres dessa igreja Pelos jovens dessa igreja Obrigado, Senhor Pelo avanço dessa obra nesse lugar Obrigado pela unção de prosperidade E pela nova igreja que se abre Nós já declaramos Que vai ser um sucesso Oh, vai ser um povo próspero Próspero e próspero E próspero em todas as áreas Nós te louvamos por essa noite maravilhosa Ore pela pessoa do seu lado agora Abençoe essa pessoa com oração Declare um milagre na vida dela As pessoas que nos visitam hoje à noite, Pai Liberamos a tua bênção sobre ela Liberamos que ninguém vai sair daqui do jeito que entrou Aquelas que estão nos assistindo na internet Você que está aí pelo Youtube Você que vai ver pelo Instagram algumas cenas Nós declaramos a mão do Senhor sobre você Declaramos cura, milagres, sinais e prodígios Declaramos que enquanto a palavra for pregada Milagres vão acontecer na sua vida Obrigado, Pai Por esse ano de avanço, de progresso Do sobrenatural No nome precioso de Jesus Oh, te agradecemos Te agradecemos Te agradecemos Te agradecemos Te agradecemos Te agradecemos Te louvamos Te louvamos Te louvamos Te louvamos pela bênção Te louvamos por milagres Te louvamos por portas abertas Oh, aleluia Diga comigo Eu sou grandemente abençoado Altamente favorecido Extremamente rico Eu sou grandemente abençoado Altamente favorecido Extremamente rico Eu sou um sucesso Eu sou mais que vencedor Eu sou um abençoado Tudo que eu faço prospera Cai ao meu lado Dez mil à minha direita Mas eu não serei atingido Toda ferramenta Fala isso Toda ferramenta Preparada contra mim Ela não prosperará O Senhor vai Adiante de mim Destruindo Porta de bronze E ferrolho de ferro E trazendo para mim Riqueza das ações Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Dê graças pelas riquezas Chegando até você Dê graças pelas riquezas Dê graças pelo seu primeiro milhão Chegando Vamos Dê graças pela construção da igreja Eu chamo todo mármore Todo granito Toda pedra preciosa Eu chamo a quitação Rápido Desse terreno Graças a Deus Cante outras línguas Vamos Cante no espírito Levante a voz Levante a voz Aleluia 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 Vamos mais fundo Irmão Vamos mais fundo Vamos Saia da beira do rio Saia da beira Entre mais profundo em Deus Vamos Aleluia 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 Graças, 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 graças Abriu a porta, abriu a porta de milagres, abriu a porta de milagres, abriu a porta de milagres. Abriram-se as janelas dos céus, abriram-se as compotas dos céus. Oh, graças, 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 graças. Oh, o Senhor é bom. O Senhor é bom. Oh, graças a Deus. Saia do seu lugar, aperte a mão de três pessoas e diga Você é altamente favorecido, aleluia Glória a Deus Você é altamente favorecido 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 Aleluia Obrigado, tá? Quando? Quando a gente vai na rede para a minha próxima vez Tá bom? Aleluia Podem sentar, amados, no nome precioso de Jesus Eu quero agradecer imensamente ao pastor Fábio, sua exposição Que me recebeu de maneira extraordinária Os pastores, Danilo, William Todos vocês que cuidaram tão bem de mim Obrigado a todo mundo E essa igreja maravilhosa Vocês merecem uma salva de palmas Aleluia Top, top Muito bom Que honra participar desse projeto E também é a primeira igreja do Nordeste Que eu estou lançando meu livro Que benção Se você não adquiriu De fato é um curso O curso Desbloqueando a Fé Que eu lancei na época da pandemia Virou um livro Que tem abençoado muitas pessoas Pessoas têm sido curadas Libertas Prósperas Compraram casa Ganharam carro Meu Deus É cada coisa linda E nesse curso Além das matérias que nós damos No final de cada capítulo Tem o baú da prática São coisas que eu aprendi Praticando minha fé E eu coloquei lá como exercícios espirituais Que você pode fazer Para desenvolver a sua fé A maior experiência minha Você já sabe Foi quando meu filho Ressuscitou no meu braço E eu tive a experiência De ver a veracidade Da palavra de Deus Depois de confessar Durante 6 horas e 45 minutos E ver o meu menino ressuscitar A partir daí Eu comecei a notar Coisas que poderiam Que eu estava fazendo Que estava fazendo Minha fé funcionar Imagina que você tem Um baú enorme Ou um cofre Com tudo o que você precisa Para a sua vida E o acesso a ele é fé Se você aprender A desbloquear a sua fé Imagina que você vai ter acesso Então não é só um livro Tem uma vida por trás daquilo E também tem a experiência De ter visto Deus Me ajudar durante Esses 32 anos de ministério Vendo a palavra da fé funcionar Então você não está comprando livro Você está semeando Numa terra fértil Que sou eu E aí você está levando De brinde A experiência E muita coisa boa Que tem lá Foram horas de estudos Horas de preparação Então nós não estamos Negociando a palavra de Deus Amém? Porque a palavra é inegociável Amém? Mas tem todo um trabalho De gráfica De artes De impressão Tem um custo por trás E você está nos ajudando com isso Então você não está comprando a palavra Você está me ajudando A desenvolver mais e mais livros Para a glória de Deus E vai vir um novo livro aí Que quero já preparar você E esse livro veio De uma frase do Espírito Santo Lá dentro de um restaurante Conversando com um casal de pastores Falando sobre problemas de igreja E de repente veio a frase Será que o problema do seu problema Não é você? Aí eu disse Uau Isso aí é um tema de um livro E na mesma hora ali Eu peguei um guardanapo Já anotei Depois peguei meu celular Já anotei Deus já me deu os oito capítulos Os temas E está sendo maravilhoso Já fiz três capítulos Vou fazer os outros cinco Daqui a pouco E logo, logo Vai estar aí na sua mão Para lhe ajudar A resolver problemas Quando eles se levantarem Amém? Louvado seja Deus E tem mais dois livros Que vai estar saindo agora Daqui a dois meses Que é Quarenta e sete fatos Sobre palavras E por tuas palavras Serais justificados Por tuas palavras Serais condenados Você precisa ter Esses dois livrinhos de bolso Que eu estou lançando Para edificar sempre a sua vida Amém? Lembrando Se a palavra está perto de ti Na tua boca E no teu coração E uma das maneiras De fazer isso É lendo A leitura vai ampliar muito E vai lhe ajudar demais Amém? Então, louvado seja Deus Por esse tempo precioso Vamos abrir nossas Bíblias E estudar hoje Sobre Diga assim para o seu vizinho Desbloqueie sua fé Amadurecendo Aleluia Quantos querem entrar em terras Que Deus te prometeu? Entrar na terra prometida Entrar naquilo que Deus tem para nós Ver o que Deus tem para nós Ver o que Deus tem para nós Desfrutar de excelência Sair da pobreza Sair da miséria Sair da maldição Deixar de comer cebola e alho Para comer uva Que tinha que ser dois homens Para carregar um cacho Era o que Deus tinha na mente Era casas boas Casas cheias de tudo Que era bom Na mente de Deus Nunca ele desejou Que o povo dele Vivesse na escravidão Não é a vontade dele Que você seja escravo Agora interessante Entre o que Deus promete Entrar na terra prometida Esse processo É o que eu quero falar Hoje à noite Você não pode se perder No meio do processo Porque se você se perder No meio Você não acessa Aquilo que está prometido Para você Não é só porque Deus promete Que vai acontecer Alguém tem que crer Sua fé tem que funcionar Do lado de cá Para que aquilo Que Deus falou Aconteça na sua vida Na sua família Nos seus negócios Amém amados Vamos abrir em Êxodo Capítulo 17 Versículo de número 1 Até o verso De número 7 Êxodo Capítulo 17 Versículo de número 1 Até o verso De número 7 Diz assim Tendo partido Toda a congregação Dos filhos de Israel Do deserto de Sim Fazendo suas paradas Segundo o mandamento Do Senhor Acamparam-se em Refidim E não havia ali Água para beber Contendeu, pois, o povo Com Moisés E disse Dá-nos água para beber Respondeu-lhe Moisés Por que contendeis comigo? Por que tentais o Senhor? Eu não sei como pessoas gostam De problema e de culpar os outros Não é interessante? Eles foram contender com Moisés Dendo as águas A beber Ou seja Olha o que acontece aqui Tendo aí o povo Sede de água Murmurou contra Moisés E disse Por que nos fizeste Subir do Egito Para nos matares de sede? A nós, nossos filhos E aos nossos rebanhos Então Moisés Clamou ao Senhor E perguntou O que farei a este povo? Espero que Nossa liderança Não ore dessa forma O que eu vou fazer Com esse povo? Só lhe resta Apedrejar-me Olha que nível Respondeu o Senhor A Moisés Passa diante do povo Toma contigo Alguns dos anciões De Israel Leva contigo a mão O bordão Com que feriste o rio E vai Eis que estarei Ali Diante de ti Sobre a rocha Aleluia Em Horebe Ferirás a rocha E dela sairá água E o povo beberá Porque Moisés Assim Moisés assim o fez Na presença dos anciãos De Israel Uau E chamou o nome Daquele lugar Massá e Meribah Por causa Da contenda Dos filhos de Israel Porque tentaram Ao Senhor Dizendo Está o Senhor No meio de nós Ou não? Já notou que toda vez Que uma pressão vem Nós perguntamos isso Será que Deus está comigo? Será que está certo? Se Deus diz que está contigo Todos os dias Porque você fazer essa pergunta Deus só não está contigo Quando você está em pecado E revoltado com a palavra Mas se você está fazendo O que Deus mandou Ele está contigo Independente do teu sentimento Ou não Esse povo Era um povo ruim Eles tinham um problema Eles não eram amadurecidos E quando você não amadurece Você reage da mesma forma Quando o problema vem Um bebê espiritual Está sempre questionando As coisas Você já viu Que os bebês Eles passam por fase Uma É a fase do não Ama papai? Não Ama mamãe? Não Tudo para eles é não E depois é por quê? Por quê? Por quê? Quem já passou por essa fase? Quem já teve a experiência De ter filhos E ver essa fase? A outra fase é Uh Uh Quem gosta dessa fase? Aleluia Então A fase do choro A fase do não A fase dos porquês Porque isso não passa Até que ele amadureça E se não amadurecer Vai continuar fazendo da mesma forma Eu acho engraçado Como espiritualmente Ainda agimos dessa forma Pelo tempo de palavra Que você tem Pelo conhecimento Que você tem Em que fase você está? A fase do não Do porquê Ou do Uh Diga para o seu vizinho Uh Aleluia Aleluia Sempre quando somos bebês Ou não amadurecemos Nós vamos procurar alguém Para culpar Nós vamos dizer Que a culpa é de alguém Fomos empolgados Agora Moisés é culpado Se eles oraram Para Deus mandar um libertador Não é interessante? Eles oraram Para Deus mandar um libertador Deus manda um libertador E Jesus Foi você que nos tirou do Egito Para a gente morrer aqui Deus estava respondendo As orações deles Moisés era uma resposta De oração E aí Onde precisamos amadurecer Vamos para Números 21 Capítulo 4 Versículo 7 Números 21 Capítulo 4 Verso de número 7 Assim que você Assim que você encontrar Diga um amém aí Números 21 Aleluia Números 21 Capítulo 4 O verso de número 7 Todos encontraram? Deixa eu colocar nessa outra Bíblia Aqui também Para não ter problema Números 21 Do versículo 4 Você precisa ser sólido Estável Confiável As grandes riquezas Ou as grandes coisas Estão torcer Para você dar errado E isso não vai estar só lá Do lado de fora Vai estar dentro da igreja Dentro da sua casa Talvez na sua empresa Você vai ficar surpreso Com as coisas Que virão Juntos Uma vez eu estava em Natal E fui ajudar uns pescadores Eu vi lá eles puxando a rede E eu achei tão legal Que eu fui inventar De puxar também E eu nunca vi coisa tão pesada E a mesma onda que empurra E a mesma onda que puxa E quando ela puxa Você tem que ficar firme Só segurando Você tem que aproveitar A onda que vem Para puxar E enquanto a onda está vindo Aí você vai puxando Porque a próxima passa É segurar ela Com a volta da onda E nós às vezes Só puxamos E esquecemos Do que Samara Nos ensinou hoje Sobre esperar Mas o engraçado É que só tem os pescadores E da praia eu Ajudando eles puxarem Quando a rede Foi chegando na praia Apareceu tanta gente Que não ajudava em nada Eu só queria pegar os peixes Já notou Que quando você ganhar Na mega cena Vai aparecer tio Sobrinho Parente Irmão Que você nunca viu na vida Quando você se torna rico Aparece sobrinho Até do Japão Aleluia Vai dizer Oh, sou seu sobrinho Eu nunca vi Nem você Então Quando a bênção Chega Aparecem pessoas De todo lado Eu estava orando Por você Estava nada Sejam comigo E de repente Aqueles pescadores Começaram Ei cara Sai daqui Sai daqui Começou uma briga Ali Não, eu só quero um peixinho E nada Porque você vai ajudar E tal Mas junto com os peixes Veio um monte de sujeira Veio garrafa Caixa de isopor Calcinha Sutião O que você imaginar Estava naquela rede Garrafa velha Garrafa pet Copo plástico O que tinha de lixo No mar Veio junto Quando você cresce Não vem só Coisas boas Mas você tem que ser maduro Para tirar a espinha E comer O que é bom E ficar com o que é bom Quando você tem sucesso Na vida Vai ter que aprender A lidar com coisas Que você nem imagina No versículo 4 Diz que o povo Ficou impaciente No caminho Diga para o seu vizinho Não perca a paciência E diga aí sim para ele Porque por isso Deus te deu Longa imunidade Paciência Bondade Alegria Aprender a rir Dos problemas Agora meu amado E o povo Falou contra Deus E contra Moisés De novo pastor O que é que Deus Tem a ver com isso Gente Olha lá Por que nos fizeste Subir do Egito Porventura Deus pegou Cada um deles Levando Ou eles foram Com os próprios pés Hã? Ou eles decidiram Não viver mais Comendo esse bolealho E começaram a orar A Deus Para o livramento E agora Deus Está mandando o livramento E eles saem Cheio de ouro Cheio de prata Eles nunca tinham Ganhado um salário Que ganharam Naquela manhã Todos eles Ficaram milionários Eles estão indo Agora para uma terra Que manda leite e mel Mas apareceu um problema Ou seja Um bebê espiritual Ele fica pedindo Milagre a Deus E quando acontece O problema na frente Ele quer outro milagre E Deus quer que você Cresça Para não viver Na dependência De intervalos Ele quer que você Viva pela fé Deus não chamou você Para viver uma temporada De fé Ele quer que você Viva pela fé Ele não quer que você Viva em fé Só na hora que tem Uma pressão Na hora que tem Uma doença É o seu estilo De vida agora Você é um semeador Não só quando está Precisando de uma colheta É a sua vida Semear Você é próspero Não porque recebe Você é próspero Porque dá Porque quem não tem O que dá Não tem como prosperar Porque é dando O que se recebe Nesse texto Ele vai abrir O nosso entendimento Mais ainda E ele diz Porque nos fizeste Subir do Egito Para que morramos Diga de novo Morramos E é por isso Que o povo vai morrer Lá na frente Olha o tanto De confissão de morte Que esse povo está falando Cuidado com o que você Está falando No meio do caminho E olha que isso Ele vai dizer aqui Neste deserto Onde não há pão Nem há água E a nossa alma Tem fastio deste pão Como é que eles estão Dizendo que não é pão E está com fastio de pão Deus estava fazendo Descer pão do céu O tempo todo Eles estavam vendo Milagres, pastor Todo o tempo Mas agora Eles estão dizendo Aqui não tem pão E estão dizendo A gente está com fastio Desse pão Ou seja Quando não amadurecemos Só sabemos Reclamar e murmurar Você não vai dar graça Pelo que tem Vai dizer Ou seja Na primeira vez Que eles viram o pão Caindo do céu Eu acho que Deve ter ficado Olha Olha E depois Começou a murmurar Da mesma bênção Que estava caindo Sobre eles E eles começaram A murmurar Primeiro de água Aí Deus foi E deu água A eles Agora de pão Agora Deus Está dando pão A eles Eles estavam com fome Então o Senhor Mandou entre o povo Serpente Abrasadoras Que mordiam o povo E morreram Muitos dos povos De Israel Veio o povo A Moisés Dizendo Avemos pecado Porque temos falado Cair na real Eu acho que Nesse dia aqui Morreram 23 mil pessoas Será que a gente Vai esperar morrer 23 mil Para a gente entender Que tem que parar De murmurar Eu acho que Ei Fulano morreu Fulano morreu Rapaz Eu acho que a gente Está fazendo alguma coisa errada Foram até Moisés E disseram Eu acho que a gente Pecou contra você Temos falado com o Senhor Ore Para que o Senhor Nos tire a serpente Então Moisés Orou pelo povo Ô homem misericordioso Eu não sei se eu orava Versículo 8 Diz-se o Senhor A Moisés Faze uma serpente Abrasadora Põe-nos sobre a haste Versículo 8 E será que todo mordido Que mirar viverá Fez Moisés Uma serpente bronze E pôs sobre E a pôs sobre Uma haste Sendo alguém mordido De alguma serpente Se olhava Para a de bronze Sarava Deus agora Começa a exigir Que eles cresçam Deus começa a exigir Eles precisam Crescer Eles precisam Fazer alguma coisa Agora Já notou Que quando o nosso filho Se ele tiver Cinco anos Ou seis anos Pedir um carro Você não vai dar um De verdade Você vai dar um De plástico E é por isso Que tem muitos cristãos Recebendo só De plástico Se você ama Seu filho Não vai dar um carro De verdade a ele Até que ele cresça E mesmo se ele crescesse E você vê que seu filho Foi irresponsável E dá um carro a ele Você será mais Irresponsável do que ele Se você é maduro E ama ele Você não vai dar um carro A ele Até que ele amadureça As coisas não estão Se manifestando Porque Deus não quer É porque ainda Somos meninos E a Bíblia diz Vá tomando leite Até que você amadureça Imagina se eu tivesse De fralda aqui na frente Com a mamadeira Mas eu acho que Espiritualmente Que visão vocês tiveram agora Em estar repreendido Aleluia Era um fraldão Para mim Pastor Fábio Com a mamadeira E a fraldinha Bem irmão Tem crente assim É impressionante Que a maioria dos membros São assim O pastor não falou comigo A irmã não falou comigo Aquela irmã ali É metida Não sei o que Só pensando o mal dos outros Precisamos amadurecer Quantos querem a benção de Deus Manifesta na sua vida E eu não quero começar algo E morrer no caminho Esse povo não morreu Porque Deus matou Não morreu porque a cobra matou Eles confessaram Nós vamos morrer Nós vamos morrer Nós vamos morrer E morreram Porque falaram Há um poder enorme Nas suas palavras No meio do caminho Entenda que você está Num processo Entre a promessa E a manifestação Vocês tem recebido palavra Deus tem dado palavras Palavras nessa conferência Palavras durante todo o ano Nós temos mais palavras Do que podemos imaginar Mas chegou a hora de agir Aí Deus olha para ele E diz Ok Agora eu não vou responder A sua oração Tirando o citoma Eu não vou responder A sua oração Tirando o problema deles Eu vou colocar uma haste Eu quero que eles olhem E aquilo já representava Cristo Você tem que olhar para Cristo E quando você olha para Cristo Sua vida é mudada Você tem que mudar A sua mentalidade Não é mais a sua força Você tem que mudar A sua ideia Você não pode continuar Tendo as mesmas ideias Do passado Você não vai ter um futuro glorioso Se você não mudar a sua mente Sua vida não vai mudar Quem mudou a mente Mudou a vida Mudou a situação Mudou o mundo Mudou a nação Henry Ford Mudou a mente dele Mudou o mundo inteiro Aleluia Charles Cappes Mudou o mundo inteiro Com as suas confissões de fé Porque mudou a mentalidade dele Ele era um fazendeiro Pobre Quebrado Até que ele entendeu Se eu falar Eu vou ter bênção Se eu falar maldição Eu vou ter maldição Mudou a vida dele E tem um livro dele Que já vendeu mais de um milhão Mesmo depois de morto Se você mudar a sua mentalidade Mesmo que você não esteja Fisicamente aqui Deus vai usar O que você falou E fez Para mudar muitas pessoas Oh, aleluia Michael Jackson Mudou a mentalidade E mudou o mundo da música Pelé mudou a mentalidade Mudou o mundo do futebol E você Com a palavra da fé O que poderá fazer Eu creio que você Vai mudar a história Da sua vida Da sua família Da sua casa Dos seus negócios Você é o próximo milionário Dessa próxima geração Você será levantado Por Deus Para quebrar O jugo de miséria Jugo de pobreza Desgraça Escassez Deus vai usar você Para construir Prédios Igrejas Projetos É hora É hora de você mudar Sua mentalidade É hora de andar Para dentro Da casa De um lado Para o outro Eu sou rico Eu sou próspero Eu sou milionário Por que eu estou fazendo isso? Eu tenho que mudar Minha mentalidade Porque eu não nasci Para ser pobre Eu não nasci Para ser um fracassado Eu não nasci Para ser um miserável Ei, você não é uma cópia Do fracasso Você é a imagem Semelhança De Deus É cobra Por todo lado Mordendo todo mundo E Deus diz Olha para a serpente Tira os olhos O natural Olha ela Paralisada lá Se você vê ela Paralisada lá Ela vai estar paralisada aqui Tem que ter fé Para fazer isso Meu irmão Tem que ter fé Para quando tudo For contra você ficar Mas eu creio Não vivo eu É Cristo Que vive em mim E a vida Que eu vivo agora Eu vivo pela fé Ele se fez pobre Para que eu seja rico Eu sou rico E veja o que ele fez Nós cantamos? Nós não cantamos? Veja o que ele fez Por mim Meu corpo está curado Minha mente está sarada Eu fui salvo Bem na hora Eu vou louvar o seu nome Rabacanda Labaxarabará Dá uma rajada de glória Dentro da sua casa Ora em línguas Dá um grito No diabo Porque ele é surdo Jesus deu uma tapa Tão grande nele Que ele ficou meio surdo Fala bem alto Derrotado é você Diabo Eu sou mais que vencedor Aleluia Então você tem que aprender A falar Diga para o seu vizinho Aprenda a falar Diga para o seu vizinho Não se impaciente No caminho Aleluia A alegria do Senhor É a minha força É o diabo chicoteando As pessoas falando O pau cantando E você louvando Aqui é um ensaio A vida mesmo É depois da porta Você não fica o resto da vida Dentro do posto O propósito do posto De gasolina É você ir lá Abrir a tampa E se encher Aqui a igreja É do mesmo jeito Abre o coração aí E deixa a palavra entrar Até ficar cheio Para rodar lá fora E dizer Eu sou mais que vencedor Eu posso todas as coisas O Senhor está comigo Obrigado pela minha casa Obrigado pelo meu carro Fé funciona Fé funciona Eu vi meu filho ressuscitar Eu não esqueço Eu estava chorando Eu sabia que no natural Eu não podia O que você pode fazer Se o seu filho morrer No seu braço Roxo, duro, gelado A mente Como é que vai ser agora Vai acordar Vai amanhecer o dia E pega um caixão E eu já vendo um caixãozinho Porque o neninho Saindo da minha casa E rebatendo aquilo Não morrerá Mas viverá E contará os feitos do Senhor A lei do Espírito da vida Que operou em Cristo Vive e fica meu filho Vive e fica meu filho Vive e fica meu filho E hoje ele está aí Com 28 anos Cheio do Espírito Santo Cheio da palavra Pregando a palavra Vai funcionar Para você Você não vai funcionar Para você Você não vai funcionar Para você Desbloqueie sua fé Amadurecendo Você acha que Paulo e Silas Foi fácil louvar Na hora que as costas Estavam sangrando Os pés amarrados De cabeça para baixo Na pior cela de todas Foi muita fé Ele abria a boca E começou a louvar O escuro Tudo escuro Não tinha ar-condicionado E ele estava lá Murmurando Eu aprendi tanta coisa Hoje com as duas piscinas Eu tenho uma lá em casa Que eu não entro Porque é muito fria E a daqui Eu não entrei Porque eu estava muito quente Deus quer que Deus Vai fazer comigo Aleluia É impressionante Foi a única piscina De hotel Que eu não vi quase Ninguém nela Por que será Que ninguém vai Para a piscina Nós murmuramos Por tudo E ao mesmo tempo Por nada Não compensa Abrir sua boca Para murmurar Deus disse Está na hora De crescer Não vou responder A oração Mas como eu estava Respondendo antes Moisés Faz uma serpente bronze Quem olhar Vai viver Não é quem dá uma olhada Tem que ficar fixo Tem que ficar definido Tem que ser confirmado Tem que perseverar Tem que esperar Tem que se preparar E dizer É meu Eu não saio daqui Até que acontece O que Deus prometeu Porque Ele não é fiel Para cumprir Agora Eu gostei Do que a Joyce May Falou E eu pedi Para o pessoal Colocar a frase Dela aqui A Joyce Mayer Ou Mayer Agora Ela disse algo Eu sempre digo As pessoas Mais do que milagres Vamos precisar De maturidade Espiritual Diga mais do que milagres Vamos precisar De maturidade Espiritual Que frase poderosa Não Mais uma vez Mais do que milagres Vamos precisar De maturidade Espiritual Porque se não há maturidade O milagre é perdido Você sabia Que essa mesma serpente De bronze Que Deus mandou Moisés fazer E colocar para eles Olharem e ser curados Lá na frente Virou um ídolo Deus teve que mandar Quebrar aquilo Porque eles começaram A idolatrar Diga para o seu vizinho Não idolatra a bênção Ah não vou hoje de manhã Não porque eu tenho Que lavar meu carro Ah não Deus me deu dia demais Final de semana Não vou não Porque eu vou passear Vou de férias Vou descansar O descanso é no espírito Segundo a bíblia Descansa é quando Você entra na fé Tem pessoas que vai Para um feriado desse E volta mais cansado Do que foi Não me diga Que alguém que vai Para Ubatuba Lá em São Paulo Descansa Porque só de trânsito Aumenta 3 a 4 horas Aí eu acho engraçado Que eles pegam Aquelas filas enormes Só em pedágio Depois em horas Até chegar em Santos Enorme a fila Quando chega lá Que todo mundo Desce para lá Para São Paulo No feriado Desce para Ubatuba Para a grande Fica tão lotado de gente Que se for na padaria 40 minutos numa fila De tanta gente Porque as padarias É feita para a estrutura Da cidade Chega mais pessoas Do que a cidade tem Eu não entendo Se eles tem pais No lugar desse Aí eles querem Sair de uma praia Para outra Pegam uma fila enorme Aí você sai de manhã Logo cedo Só termina aproveitando 2 horas Ou 3 horas Na praia E tem que voltar Aquilo tudo agora Para descansar E não descansam Como o diabo Consegue enganar As pessoas Diga para o seu vizinho Sem maturidade espiritual Nos comportaremos sempre Com insatisfação Mesmo nosso Deus E a nossa liderança Fazendo o melhor Mesmo fazendo o melhor Deus Mesmo a liderança Fazendo o melhor Então sua fé Precisa que você Amadureça Pois murmuração E louvor São opostos Entre si Ações de graça E murmuração São opostos Enquanto a murmuração Libera demônios Porque aqui As serpentes Representavam demônios E nós vemos lá Em 2 Coríntios Capítulo 10 Paulo fala Que aquela murmuração Abriu porta Para demônios Destruidores Nós sabemos então Que aquelas cobras Não eram só cobras naturais Eram demônios No entanto Louvor e ações de graça Abre portas Nós vimos louvor Dando vitória A um rei Contra 5 Na Bíblia Nós vimos Paulo Louvando a Deus E abrindo cadeias Sem nenhuma chave Nós vimos Que a Bíblia fala Que há poder Disponível no louvor E louvor É uma ferramenta De fé Que nós temos Ela é a maior Expressão Da sua fé Louvor Faz você Zombar do inimigo Quem aqui Já teve um filho Inventou de reclamar Com ele Ele começou a cantar E você disse Fica na boca A raiva subiu na hora Aleluia Louvor Irrita o inimigo No salmo 149 A Bíblia diz Que você Prende os inimigos Em cadeias Você Prende eles Em cadeias Quando você Louva a Deus E a Bíblia diz Esta é a herança Dos servos do Senhor Louvai ao Senhor O salmista Davi Diz Em todo tempo Te louvarei Sete vezes no dia Te louvarei Eu te louvarei Em todo tempo Teu louvor Vai estar sempre Na minha boca A Bíblia diz Em salmos Que Jesus canta Louvores No meio da congregação Depois ele diz Em hebreus Que louvor É fruto de lábios Que confessa seu nome E eu acho Que nós precisamos Mais louvar Do que está pedindo Porque a gente Aperde mais Se você Tivesse uma visão Celestial E Deus te mostrasse Uma balança De bandeja dupla Já viu aquelas balanças Eu creio que De um lado O de petição Deve estar lotado Mas o de louvor Deve ter só uns Dois ou três Faixas de música Não é nem a música toda E eu acho Que nós devemos Encher essa cesta Para haver um equilíbrio Porque Deus recebe O louvor Do seu povo Deus habita No meio Do louvor Do seu povo O louvor Despedaça O julgo O louvor Demonstra Sua fé Louvar Quando o inimigo Está na sua frente É muita confiança E salmista Davi No capítulo 9 Ele diz Eu te louvarei Diante dos meus inimigos Imagina um torcedor De um time Cantando o nome Do time dele Dentro da outra torcida Que acabou de levar Uma goleada Lembre-se O que é louvor É lembrar os feitos Quando os times As torcidas Estão gritando Os nomes dos times Não é só cantando O nome do time Ela está lembrando Ao adversário Quem é E contra quem Eles estão jogando Quando nós estamos louvando Estamos trazendo A memória de Deus O que Jesus fez Estamos trazendo A nossa memória O que ele fez Mas também estamos Lembrando ao diabo Quem derrotou ele Não é só música Diga para o seu vizinho Não é só música Você está trazendo Na memória do diabo Jesus venceu Ele morreu Mas ressuscitou Está sentado À direita de Deus Com a chave da morte Do inferno E perguntando Oh morte Onde está tua vitória Jesus Quando nós estamos Jesus 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 O diabo deve colocar A mão no ouvido E dizer Ele fez uma desgraceira No meu reino Eu não tenho mais autoridade Eu agora sou um derrotado Para sempre Enquanto esse nome Foi invocado Ele nem aguenta ouvir Por isso que ele vai Te deixar em paz logo Aleluia Aleluia A Bíblia diz para nós Darmos aleluia A palavra aleluia É uma explosão De luz nas trevas É a única palavra Que é universal Em todo canto Você vai no americano Eles podem botar um Rá na frente Mas é aleluia É aleluia Em todo canto É aleluia 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 Então sem maturidade espiritual Nós sempre Nos comportaremos Com insatisfação Não seremos capazes De perceber Nem de reconhecermos O valor das coisas Quando nós vivemos Uma vida de memoração Não tem como reconhecer O valor das coisas Pode ser uma coisa cara Pode ser uma coisa barata Como a Samus falou Sobre o caro Caro é ser pobre Meu irmão Ser pobre é caro demais Ele paga caro Para ser aquilo Tudo para ele é caro Então é caro ser pobre Para o rico não é problema Quanto é esse carro? Um milhão e meio Me dá Para ele não é caro Caro é ser pobre Aleluia Diga para o seu vizinho Sua fé precisa amadurecer Aleluia Aquela murmuração Abriu porta Para as cobras Morderem eles E as cobras Eram demônios E Olha o que O doutor George Bernard Shaw Diz O progresso É impossível Sem mudança Diga para o seu vizinho O progresso É impossível Sem mudança Mais uma vez O progresso É impossível Sem mudança Aqueles que não podem mudar de ideias Não podem mudar Não podem mudar de nada Se você não mudar Se você não mudar a sua ideia Você não muda nada Vai continuar na mesma casinha Do mesmo jeito Da mesma forma Tem que mudar essa mentalidade Não é à toa que Deus insiste com Paulo Se você quiser experimentar A boa Agradável E perfeita A vontade de Deus Tem que renovar a sua mente Tem que ouvir coisa grande Mesmo que não goste Como é que você percebe Que está mudando e crescendo Quando você fica com raiva De ouvir a mesma coisa Agora sua mente começou a expandir E você não vai para grandes lugares Nem alcançará grandes coisas Continuando com a mesma mentalidade Andando com a mesma turminha de amigos Com as mesmas pessoas Que falam a mesma coisa Se junto com pessoas Que falam de Ferrari De avião De jato Mesmo que você fique com raiva dela Querendo dar um murro na cara dela E dizer Oh, how are you ever Fico com raiva de você Você que nasceu no lugar errado Com pessoas erradas Mas aí você nasceu de novo Agora você nasceu no lugar certo Aleluia Escuta pessoas grandes Escuta os grandes Eles vão falar a mesma coisa Eles não falam negativo Eles não se juntam com pessoas negativas Eles são seletivos Diga para o seu vizinho Seja seletivo Aleluia É por isso que Deus manda renovar a mente Você nasceu de novo É uma nova criatura Tem o Espírito Santo dentro Você tem fé aí dentro de você Você tem palavras suficientes Então você tem tudo para mudar a sua vida Não espere por mais ninguém Qual é uma das maiores fraquezas De quem é um bebê espiritual Ou de quem não é amadurecido Ou de quem é fraco na fé É sempre estar culpando os outros Dependendo que alguém faça alguma coisa para ele Esperando que alguém faça alguma coisa Irmão, não espere ninguém fazer Vai lá e faça E se você estiver fazendo Deus vai levantar pessoas na sua raia Para fazer junto com você Mas coloque-se em movimento Comece a se movimentar Se ninguém crer Você vai lá e crer Você lembra de Romanos capítulo 3 E daí? Se alguém não creu na palavra de Deus E daí? Que se vire Seja Deus verdadeiro E todo homem mentiroso Você crê Se ninguém crê Você crê Diga para o seu vizinho Se ninguém crê Você crê Aleluia Paulo é inspirado pelo Espírito Santo Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo Para escrever para os irmãos de Roma Renova a mente de vocês Vocês querem experimentar a boa, agradável e perfeita Quem é que não quer, meu irmão? Quem é que não queria experimentar a perfeita A boa e agradável vontade de Deus Tem um caminho Renove a sua mente O que você já ouviu da palavra Vá lá e faça Deus não vai repetir aquilo A não ser até que você termine de fazer aquilo Você já sabe sobre orar em línguas Já sabe confessar a palavra Já sabe sobre meditar Então o que você está esperando? Vá lá e faça Recebeu instruções Sobre que você prospera Desse ideia Vá lá e comece Mude a ideia Que tudo mudará Homens sem Deus Sem orar a palavra Sem confessar a palavra Mudaram o mundo Porque mudaram a mentalidade Mesmo crendo na força do segredo No pensamento positivo Eles nunca querem dar glória à palavra Mas tiraram tudo da Bíblia Vá escutar Pense em riqueza Compra esse livro Aí você já comprou A maioria já deve ter comprado desse livro Napoleão Rio Bíblia Sem citar versículo Bíblia Esse cara foi chamado E começou a estudar Os homens mais ricos E eles mesmo queriam saber o segredo Não fala negativo Não pensa negativo Não anda com pessoas que fazem E se comportam dessa forma E não desistem de nada Em Ford Foi cinco vezes Quebrou, faliu, levantou Quebrou, faliu, levantou Quebrou, faliu, levantou Esses dias eu vi até agora Que eles lançaram até avião Começou com bicicleta Vem um furacão Derrubou tudo Começou de novo Teve uma ideia de ir em uma cidade vizinha Para poder comprar as peças Para renovar A lojinha dele Foi de bicicleta Cansou no meio do caminho Pensou Cara, por que não botar um motor nisso aqui Aí foi quando ele criou A primeira bicicleta com um motorzinho lá Chegou lá na cidade Eu quero uma dessa Ah é? Eu vendo Voltou a pé E aí já da outra vez Já trouxe mais dez E saiu vendendo E se transformou a Honda Você já deve ter visto No Instagram Ou no Facebook Os lugares das maiores empresas do mundo Amazon começou aqui No fundo de que tal A Apple começou aqui No fundo de que tal Não importa onde você começa Começa lá onde você está Não espera chegar em algo grande Você vai chegar lá Se começar onde está Aleluia Diga para o seu vizinho Você é maior do que você pensa Diga Seu futuro é glorioso Mais uma vez Seu futuro é glorioso Seu futuro é glorioso Diga Meu futuro é glorioso Eu nasci para o sucesso Eu nasci para a beleza Eu sou cabeça e não caldo Eu sou em cima e não embaixo Oh, aleluia Eu estou olhando Para a próxima geração De milionários Do estado do Piauí Pessoas de sucesso Mas tem que mudar a mentalidade Pode dormir demais Pode gastar tempo Com o Candy Crush O tempo que você passa Jogando aquele negócio Que o cara está ganhando dinheiro Às tuas custas E você dando dinheiro a ele Tendo que assistir Às propagandas Para ganhar o próximo Brindezinho Que não é nada É tudo mentira Tinha um joguinho Que eu estava jogando Quando eu olhei lá Eu tinha um milhão e novecentos De moedas de ouro Eu digo Meu Deus Vou sacar agora Mas é tudo mentira Não é real aquilo No entanto Eles vendem coisa Dentro do jogo De brincadeira Com dinheiro de verdade Ele leva o seu Mas não lhe dá nada E tem pessoas Que compram Eles dificultam a fase Para você ter que comprar Interessante não? Deus está falando com alguém? O Espírito está me revelando Aleluia Estão comigo até aí? Junta quanto você paga De Netflix Junta quanto você paga De coisa que talvez Você nem usa Você vai ver que Muito dinheiro O seu está indo pelo ralo Invista em ações Compre coisas Se sente com uma pessoa Inteligente Procure pessoas Que prosperaram Senta com ela Ouve ela Compre o livro dela Fala alguma coisa Mude sua mentalidade Acorde mais cedo Leia de novo Leia de novo Leia de novo Vamos prospere Esse é o prospere 2023 Diga o seu vizinho Você está no prospere 2023 Diga no 2024 Você vai estar mais rico Do que está hoje Aleluia Estão comigo? Sem mudança Ou expansão De mentalidade Não haverá Transbordo De bênçãos Nós precisamos Ter uma expansão Na nossa mentalidade O versículo Que eu vou ler agora É o versículo chave Para você entender Que Deus quer que você Faça algo com você mesmo Existem coisas Nesse versículo aqui Que são Chaves Poderosas Para o sucesso De expandir sua mentalidade Vá para Isaías Capítulo 54 Versículo de número 1 Até o versículo De número 3 Eu quero que você Leia esse versículo Todos os dias Eu quero que você Leia Até ele Impregnar em você E você começar a agir Esses versículos Aqui vão mudar A história Da sua vida Vão mudar A história Dessa igreja Aleluia Estes 3 versículos Aqui mudarão Sua vida De uma maneira Tão poderosa Primeiro lugar Canta alegremente Ó estéreo Uau Cantar antes Das coisas Acontecerem Estéreo Significa Sem possibilidade De produzir E Deus diz Cante Já comece Com louvor Já amanhece O dia Louvando Quem aqui Na casa Que eu moro Hoje É um privilégio Eu estar lá Mas tem pássaros Que vem Para a minha janela E começa a cantar E eu escuto Eles O que é que eles Estão fazendo Já louvando Pela provisão Do dia Jesus disse Isso em Mateus 6 Ele diz Ei Não andam ansiosos Por nada Presta atenção Nos pássaros Eles já louvam Eles nem trabalham Você trabalha Eles não a juntam Você a junta Quantas pessoas Eu já vi Na praça da bandeira Em Campina Grande Tem os pombos lá E os pássaros Que cantam lá E tem pessoas Que vão lá Todo dia Comprar saco de milho E jogar para eles Olha o que é que Deus faz Faz pessoas trabalhar Ganhar dinheiro Para dar de graça Para os bichos Porque eles já Acordam louvando E a primeira coisa Que ele está dizendo aqui Essa é a primeira chave Anota aí Primeira chave Cantar Mesmo sem ter Possibilidade De ter ou fazer Isso é sua fé Em expressão Segunda coisa Que não deste a luz Ou seja Não tem direção de nada Não tem ideia nenhuma Comece simplesmente Fazendo pela fé Já comece cantando Pega lá umas músicas E comece a cantar Segunda chave Segunda chave é Com alegre canto E exclama Tu que não tiveste Os olhos de paz Ou seja Não depende de sua força Não vai ser gerado Pelas coisas naturais Essa é a segunda chave Cante Mesmo que você Não tenha conseguido Nada até agora Que não teve a experiência De ter a dor Por quê? Presta atenção Porque mais são os filhos Da mulher solitária Do que os filhos da casada Diz o Senhor Lembre-se Sempre começa sozinho Mesmo que depois virão pessoas Mas sempre vai começar Com uma decisão pessoal Essa é a terceira chave Decisão pessoal Vai sempre começar com você É você quem decide Pegar a coisa Ah, eu vou ver se minha mulher vai Eu vou ver se Comece Vai lá Daqui a pouco Ela vem Os filhos vêm Os amigos vêm E as coisas vêm Segunda coisa Versículo 2 Vamos lá para a quarta chave Alarga o espaço da tua tenda Alarga o espaço da tenda Jogue fora tudo que não presta Não é que não tem espaço Há uma diferença entre Arrumar e ser organizado Quem aqui já disse para o filho Arrume seu quarto Com dois minutos ele está na sala Arrumei mãe Você diz Quê? Já arrumou? Eu vou ver mesmo Aí você chega lá O quarto está bem bonitinho Abriu o guarda-roupa Diga Está arrumado Mas não está organizado Organizado é tudo no seu lugar Quando a porta se abre Nada cai Aleluia Estão comigo? Então Organize Nós recebemos no box A agenda, né? Mostra aqui Pastor Danilo Pelo amor de Deus Olha isso Olha só Nós recebemos essa agenda Eu já comecei a usar Embora eu já usasse Mas já gostei Eu gostei De colorido Parabéns a Sam Me dá uma salva de palma para ela Eu soube que foi ela Olha lá Dia Pagamento Descrição Valor Recebeu Entrada Cheque Cartão de crédito Tem que mudar a mentalidade Eu não gosto de fazer isso Ok Não vai gostar de ser rico Você não gosta de ser rico Porque não existe nada grande desorganizado Alarga o espaço da sua tenda Diga, alarga o espaço da sua tenda Aqui, ó Isso é a tenda A tenda é isso aqui, ó Deus teve que tirar Abraão de dentro da tenda Para olhar para as estrelas Para ele ver Senão ele não ia ver A tenda limita você O que é a tenda? Tudo que limita você Quem você está ouvindo? Aonde você está? Com quem você conversa? É a sua tenda Só vai até ali Eu gosto de quando eu estou querendo Para a coisa grande Abrir os sites E ver o que é que o irmão Quem não ficou Para ele estar querendo Rondin Halbrow Está querendo para quê? Esse mês eles estão querendo Para 100 milhões de dólares E eu digo Menino, eu não querendo nem para um E estou achando difícil Deus me dar E o cara está querendo Para 100 milhões O problema É que nós não temos Esse costume aqui Nós somos acostumados Que falar de dinheiro É coisa carnal É coisa material Existe uma diferença muito grande Primeiro lugar Tudo que é material Vem do espiritual Porque a árvore Que fez a mesa Foi criada pela palavra Que Deus falou Haja árvore É a mesma árvore Que fez a cadeira Que fez as coisas A borracha Que roda no pneu Do seu carro Veio da seringueira Que foi Deus Que criou ela Falando Então tudo que veio aqui A Bíblia diz Tudo foi criado por ele E para ele Então tudo é espiritual Agora foi materializado Porque você tem Um corpo físico Que precisa de coisa Porque o espírito Não toca nessas coisas Quem toca É meu corpo físico O que é ser materialista? É quando eu adoro Aquilo que é material Quando eu me apego Aquilo Aí eu me torno Materialista Quando eu penso Que dependo daquilo Eu não dependo daquilo Você depende de Deus Você depende da sua fé E sua fé em Deus Vai produzir o milagre Que você precisa Alarga o espaço Da tua tenda Diga para o seu vizinho Alarga o espaço Da tua tenda Diga agora Quinta chave Diga estenda-se O todo Da tua habitação Tem que estender Meu irmão Tem que ir para a conferência Tem que fazer investimentos Tem que ir É assim que o mundo vai Os caras não oram Presta atenção Não ora Não busca Deus Não quer nem saber Conferência do doutor Tal vai estar aqui Meu amigo Eu vou estar lá Quanto é que custa? 15 mil Vou arranjar Vou emprestar Vamos dizer que Beleza Para o natural E para o espiritual Imagina Quando uma conferência Dessa for 15 mil Por cabeça Só ia estar Quem aqui? Lembre-se Você vai ouvir Um coach Dizer Tudo que eu digo Aqui de graça Tudo que eles Dizem aqui de graça Impressionante E nós temos Que ter Essas pessoas Nós precisamos De ter pessoas Que nos treinem Precisamos Investir Na nossa vida Estão comigo Gente? Precisamos Investir Precisamos De ter pessoas Que nos Estranham Eu louvo a Deus Por esses caras Eles desbravaram Um caminho Que pastores Não tiveram coragem De desbravar Eu só queria Que eles dessem Glória a Deus Pelo que eles Estão fazendo Alguns ainda não Temos uns coach Top aí no Brasil Que dá glória a Deus E reconhece que é Deus Agora Vamos lá Estendo-se o todo Da tua habitação Diga Não o impeças Sua alma Vai se levantar No meio do processo Para questionar Então não impeça Sua alma Vai dizer Mas será que vai dar certo Será que não vai dar Não impeça Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Eu estou fazendo A coisa certa Eu estou praticando A palavra Eu estou colocando O princípio da palavra Vai dar certo Diga para o seu vizinho Vai dar certo Agora Essa é a parte Que eu mais gosto Diga Antes de transbordar Você tem que alongar Olha só o que ele vai dizer aqui Alonga As tuas cordas E firma bem Tuas estacas Diga para o seu vizinho Eu preciso de você Você precisa de mim Alonga a corda Meu irmão Você precisa de amizade Não tenha raiva De nenhum rico Goste de rico Nós fomos preparados Pelo sistema Para odiar Você já notou Que geralmente O artista no filme É o pobre Coitado E o vilão do filme É o mais rico Isso é uma ideia satânica Para gerar em nós Uma revolta Como quem é rico E aí a gente O mocinho O bandido É tudo o que é Mas nós precisamos entender Que nós precisamos De pessoas que já venceram Converse com pessoas grandes Provoque conversa com elas Insista Leve um caderninho Anote tudo que ela fala Presta atenção no que ela fala Considera o que essas pessoas falam Não sei se você já ouviu falar De um Luiz Base Ele era engaixado Hoje ele ganha Um milhão de dólares por dia Isso dá 365 milhões por ano A pessoa Sem fazer nada Claro que ele fez Agora ele está só colhendo Engraixava um sapato aqui Pegava metade Investia na bolsa Engraixava outro aqui Metade E foi investindo Foi investindo E hoje? Hoje os dividendos Pagam para ele Um milhão por dia Todo dia um milhão Eu acho que ele não sabe O que fazer com um milhão O que para nós é um rompimento E crer em algo grande Ele vive isso naturalmente Nem sei se dizima Nem sei se ele é crente Mas ele fez uma coisa Que a Bíblia manda Como o homem imagina Em sua alma Assim ele é Ele fez uma coisa Que a Bíblia ensina Semear Para colher Durante esses anos Deve ter perdido coisas Mas continua crendo Na visão que ele teve E hoje esse homem É um sucesso Então Tem coisa ruim na internet Tem Mas tem muita coisa boa Procure pessoas de sucesso Escuta elas Escuta de novo Se você vê um podcast interessante Escuta de novo Escuta de novo Escuta de novo Se você vê uma administração interessante Escuta de novo Escuta de novo Fé vem pelo ouvir Não é pelo que ouviu não Você pode ouvir várias vezes Eu escuto a administração Tem uma administração Que eu estou ouvindo Já faz um ano e meio E eu disse Eu não já ouvi isso E ele falou isso Eu não ouvi isso É porque Conhecimento Ele passa por camadas Enquanto você não atinge Aquele nível Você não entende O que a pessoa fala Vocês estão comigo? Versículo de número 4 Diga pro senhorzinho Agora vem pra você A pancada da glória Um, dois, três Leia em voz alta O versículo de número 3 Leia em voz alta Vamos lá As vezes pessoas só vão Para o versículo 3 Mas isso aqui é resultado Tá? De todo o contexto Que eu falei acima Dos versículos 1 e 2 Isso aqui é o que vai acontecer Isso aqui é o que Deus faz Mas isso aqui não tem nada a ver Faz a tua parte Que eu te ajudarei Lembre-se O que você está fazendo É o que a palavra está mandando Para conseguir o transbordo Porque Deus não trabalha Com desperdício Agora você entende Porque Deus manda alongar As cordas Porque Deus manda Ter conexões Ter pessoas Porque o que vai transbordar De você Para não ser desperdiçado Tem que cair na vida de alguém E você precisa ter pessoas Ao seu lado Você precisa ter pessoas Ao seu lado E você precisa Estar perto de pessoas Nunca deixe Meu santo não bate com o dela Como assim? Se ela nasceu de novo O santo é o mesmo Seja comigo Talvez o diabo Levante isso Porque aquela pessoa É o destravo da sua vida Tem pessoas Que Deus colocou Para estar ao seu lado Que serão O transbordo Que vai vir dela Para você Estão comigo? Vai vir dela Diga para você Vai vir dela Aleluia Diga Fica perto de mim Diz para ele Diga eu preciso de você Você precisa de mim E eu quero finalizar com isso Se não amadurecermos Deus não nos dará milagres No meio destes problemas Nós precisamos amadurecer Para não viver na dependência De mingau em mingau Amém? Para aprender a dominar as coisas Lá em Efésios 4, 13 e 15 Ele diz que nós devemos chegar A unidade da fé A plenitude Da perfeita varonilidade Ele diz para seguirmos em amor E cresçamos em tudo Deus quer que você cresça Amém? Em pleno 2023 A gente tem que estar ensinando O povo ainda sobre dismo Tem que estar ensinando o básico Tem que estar ensinando valores espirituais Nós precisamos ir crescendo E ele diz no versículo 14 Para não sejamos mais meninos Deus não quer que sejamos meninos Temos que aprender a tomar posse Aprender a receber Aprender a louvar Temos que aprender E isso só vai se você praticar Nós deveríamos ter cultos de prática Seria bom, né? Culto de prática Tá aqui, meu irmão Faz Não é assim que você vai para a academia 20 flexões 3 de 15 Então você está lá 1, 2, 1, 2 Até para ficar forte Faça isso na igreja Deveria ter aqui 3 de 15 Vai, confessa 3 de 15 Eu sou próximo Eu sou próximo Eu sou próximo Eu sou próximo Agora 3 de 15 Praticar Não resolve nada É a prática Que produz resultado Se for para uma escola de bolo E você não botar a mão na massa Nunca vai fazer um bolo A teoria não te ajuda Às vezes te complica E por último 1 Coríntios 3 Ele fala Eu, porém, irmãos Não vos pude falar Como a espirituais E sim como a carnais Como crianças em Cristo Leite Leite Vos dei a beber Não vos dei alimento Sólido Nós precisamos De coisa sólida Essa igreja Até o leite Dessa igreja É coalhado já O leite aqui Não é fraquinho não O leite Dessa igreja É coalhado Você já tem que tomar Meu amigo É só caldo grosso Não é não Porque ainda Não podeis suportá-lo Não dá Para dar um pedaço De carne de sol A criança Que não tem dente Que não sabe mastigar É só leitinho mesmo No caso do verbo É coalhadinha Mas Não podeis suportar Nem ainda Agora podeis Porque ainda Sois carnais Como é que eu sou carnal Paulo Eu nasci de novo Sou nova criatura Porque havendo Entre vós ciúmes A riqueza é boa Mas ela traz Um monte de coisas E se você Não puder aprender Lidar com ciúmes Com contendas Você tem que ser maduro Para estar lá Não é assim Que sois carnais Andais segundo o homem Quando alguém diz Eu sou de Paulo Eu sou de Apolo Eu sou de Cefas Eu sou de Zé Não é assim Que sois carnais Ah eu gosto de A Eu gosto de B Quem prega hoje Não gosto desse Eu gosto daquele O espiritual Ele retém tudo Que é bom Ele pode ouvir Um guri E vai Obrigado senhor Pela resposta Ele vê Deus abençoe ele Em qualquer lugar Porque ele aprende A receber Seja qual for a pessoa Que passou aqui Na frente Posso ser que o que ela Falou não prestou nada Mas se ela ler um versículo Foi bom demais Pronto Eu fico com o versículo Então vai ter alguma coisa Para te abençoar Graças a Deus Essa é uma igreja sadia Estruturada na palavra Dificilmente você vai Ver alguém aqui Subir e falar besteira Com certeza Seu pastor vai corrigir na hora Mas tem lugares Que eu vou aí Que só os avisos Que eles dão Já dá vontade De se desviar Aleluia Vocês estão comigo? Misericórdia E aí Quando eu chego Em certos lugares Eu fui pregar Nas igrejas De um grande pregador Lá em São Paulo Ele é do Rio Fui pregar Nas igrejas deles Lá no Rio de Janeiro E Deus nunca me deixou Passar do básico Da fé Eu fiquei com tanta raiva Eu disse Deus eu poderia Deus disse Se você falar O sólido Vai violentar A mente deles E o básico O básico As nossas crianças Fala aqui Em departamento infantil Marcos 11, 23 O básico O básico Do básico mesmo Era tão básico Eu fiquei com vergonha Que eu não gosto De ensinar coisa básica E Deus disse pra mim Se você falar Mais do que isso Vai violentar A mente deles Quando terminava o culto Eu disse Onde é que você vai aprender isso? Como é que é isso? Eu nunca vi um negócio desse Eu disse Vocês nunca viram Um negócio desse? Se vocês pastores Nunca virem o povo Deus disse que o povo Foi destruído Porque o sacerdote Rejeitou o conhecimento As pessoas trocam O conhecimento Por posição Quantas pessoas Deus mandou fazer o rema Mas o pastor dela Disse Saia Deixa de liderar Eles deixaram a palavra Foram por cargo Luia Precisamos crescer E nós também Precisamos crescer Não vi só se for um pregador Tal Ou pregador Do que você gosta Tem que aprender A pegar pelo dom Que aí você vai prosperar Qualquer pessoa que vier Você recebe O que Deus tem Para a sua vida Alimento sólido É para os experimentados Na palavra Experimentado Na palavra da justiça É alguém que colocou Em prática Como eu Hoje Eu sei Como funciona isso E não penso Que eu estou sendo arrogante Mas eu tenho Estrada Eu aprendi Com o pastor Estive lá Desde o início Eu ouvi ele Dizendo Obrigado pela caixa De som Obrigado pela bateria Obrigado pelo baixo A gente com a mão Mesmo assim O que é que esse homem Está fazendo E ele Vamos Todo culto Não tinha um microfone Ele dizia Obrigado pelo microfone E a gente pensava Meu Deus O que é que esse homem Está fazendo Ele chega nos Estados Unidos Entra numa loja Mostra o rapaz A lista que a gente deu O cara olhou para ele Três vezes E perguntou Você O que? Vai fazer uma banda de caixa Ele disse Eu sou missionário Três vezes ele falou com o cara Três vezes o cara falou para ele Ele Dientra Extra ele aqui As fotos A nossa obra no Brasil Mostrou as fotos O cara começou a chorar Ele disse Eu perguntei isso Porque assim que você entrou na porta Eu ouvi a voz de Deus Eu era desviado Mas eu ouvi Eu sei que era a voz dele E ele disse Dê tudo que esse homem precisar Oh meu irmão Nunca esquecemos Quando ele desembarcou em Recife Bateria e amarra Ludwing na época Bateria Ludwing Top Teclado e amarra Baixo Guitarra A gente correu para as caixas E deixou ele de lado Eu ouvi Gerardo William Foster Lá em Natal Fazendo a mesma coisa Obrigado pai Obrigado pai De repente tudo acontece E depois eu tive E depois eu tive minha própria experiência Era melhor que fosse Com baixa guitarra Mil vezes melhor Do que a morte do meu filho Mas eu vi funcionar Eu vi funcionar Em Jundiaí Com 15 pessoas Eu fui para frente Num prédio de 10 mil Chamei ele De 25 Baixou para 10 E a gente entrou lá Com 15 pessoas 9 dormindo E 3 acordados E 1 andando pulo Funciona Não funciona Então meu irmão Glória a Deus Já abri minha geladeira Várias vezes Que não tinha nada dentro E em vez de dizer misericórdia Eu começava a dizer Teus celeiros encherão Meus celeiros encherão Meus celeiros encherão Dando graças Dando graças Já sentei na mesa Sem ter nada que comer Dando graças E louvando E de repente Alguém fazendo a feira Deus diz Não é nada seu Leva tudo para o sejão Ele chegar com dois carros De sexta Cheio de tudo E começar a chorar Colocando os pacotes Chorando E vendo lá os pratos na mesa E eu meu filho na mesa Dando graças Eu sei que fé funciona gente Então nós não precisamos enganar Você nunca vai ver nessa igreja Ninguém vendendo a buja Enganga Olha essa água É dos alpes suíços Se você tomar Deus vai te curar Mil e duzentos reais Aleluia Esse aqui é o lenço Do apóstolo Sérgio Ele passou na testa Esse lenço vai curar você Três e cinquenta Eita baixou demais Você não vai ver essas coisas aqui Glória a Deus Você vai ver a palavra Creia É seu Creia É seu Creia É seu Deus disse Eu creio Está resolvido A palavra A palavra funciona A palavra funciona Pratica a palavra Meu irmão Pratica a palavra Pratica a palavra Vamos ter resultados extraordinário Dessa conferência Vocês vão colher uma colheita extraordinária Dessa conferência Todos vocês vão colher uma colheita extraordinária Dessa conferência Eu declaro a benção de Deus Sobre a vida desta igreja De maneira sobrenatural Eu declaro uma prosperidade além da conta Eu declaro em nome de Jesus Portas sendo abertas de maneira sobrenatural E essas pessoas testemunhando No próximo prospere pai Vamos abrir uma porta de testemunhos extraordinários E pessoas estarão aqui no próximo prospere Dando testemunho extraordinário Do alongamento e do transbordo Que o Senhor deu agora Em nome de Jesus Declaro para o seu vizinho Transborda para a direita Transborda para a esquerda Vai transbordar para tudo que é lado Meu irmão Eu quero que você fique em pé agora E comece a declarar Que esse ano será melhor do que o ano que passou Eu queria um grupo de louvor aqui Vem para a gente cantar aquela música Prospera Diga para o seu vizinho Isso será um avanço na sua vida Aleluia Eu não quero terminar isso Sem declarar Alguns versículos de prosperidade Sobre a sua vida Alguns versículos que eu tenho confessado Alguns versículos que eu tenho confessado No meu dia a dia Que tem sido uma bênção para a minha vida Para a minha casa E para a minha família Eu já mandei esses versículos para vocês aqui Mas eu quero confessar alguns deles aqui com vocês Diga eu sou forte Eu sou forte no Senhor E na força do seu poder Não importa o que pensem de mim Eu sou forte Eu sou forte no Senhor E na força do seu poder Quando me sinto mais fraco Aí é que eu sou forte Eu sou forte no Senhor E na força do seu poder Deus me manda dizer Diga ao fraco Eu sou forte Então eu sou forte Eu sou forte no Senhor Todos os dias Eu me fortaleço no Senhor E na força do seu poder O Senhor é a minha força Ele é o meu cântico Ele é o meu cântico de livramento Ele é o meu Deus Portanto eu o louvarei Antes eu me lembro do Senhor O meu Deus Porque é Ele que me dá força Para que eu adquira riquezas Para confirmar a sua aliança Que sob juramento Prometeu me dar O meu Deus é o meu rochedo É o meu escudo É o meu refúgio É a minha fortaleza É a minha salvação É o meu baluarte É o Deus que me singe de força Deus é a minha fortaleza Ele aperfeiçoa E desembaraça o meu caminho Eu sou forte mentalmente Eu sou forte espiritualmente Eu sou forte financeiramente Eu sou forte ministerialmente Eu sou forte Eu sou eloquente Eu sou forte no Senhor Riquezas e glória Vem de Ti Senhor Tu domina sobre tudo Na Tua mão a força e poder Contigo está o engrandecer E dá força a tudo Obrigado pela força que o Senhor está me dando Obrigado pela força que o Senhor está me dando Deus é a minha força O Senhor é a minha força Eu tenho a força de Deus Eu tenho a força de Deus Eu tenho a força de Deus Para prosperar A minha mente é instável A minha mente é sólida Tudo que eu faço prospera Eu sou um com o Espírito Santo Que habita em mim Eu tenho o direito de ser rico Eu tenho o direito de ser feliz Eu tenho o direito de ser bem sucedido nessa vida Glorificado seja o Senhor Que tem prazer na minha prosperidade Diga o dinheiro flui para mim agora De forma livre Abundante Incessante Eu tenho o dinheiro E tenho até em abundância Eu recebo o dinheiro o tempo todo Diga as pessoas sempre me dão o dinheiro Diga aonde eu chego As pessoas me dão o dinheiro Diga eu sou imã de dinheiro Eu sou imã de dinheiro O dinheiro está sempre ao meu dispor Com ousadia dinheiro Venha pra mim agora Diga dinheiro Diga dinheiro Venha pra mim agora Aleluia Agora diga assim pro seu vizinho Se você espera a chuva Comece a dançar Já começou a cair Duvens de peça Estão chegando Sobre você Duvens de peça Estão chegando Sobre você Se esperas a chuva Prepare os campos Para que ao cair dela A semente morra Oh E depois de um tempo Faça a colheita De tudo quanto plantou Se alegre no Senhor Se ouvir o sabor do Senhor E guardar os seus mandamentos Então você terá a benção E a chuva E a chuva vai cair Chuva vem E os frutos se virão E a colheita chega Prospere Prospere, avance Transbordem os celeiros Os céus estão negros Pra dar chuva Prospere, prospere Avance Transbordem os celeiros Os céus estão negros Pra dar chuva Prospere Aleluia Se esperas a chuva Preparem os campos Para que ao cair dela A semente morra E depois de um tempo Faça a colheita De tudo quanto plantou Se alegre no Senhor Se alegre Se ouvir o sabor do Senhor E guardar os seus mandamentos Então você terá a benção E a chuva vai cair E a chuva vai cair Chuva vem E os frutos se virão E a colheita chega Vai chegar Prospere Avance Transbordem os celeiros Os céus estão negros Pra dar chuva Prospere Prospere Avance Transbordem os celeiros Os céus estão negros Cada chuva Prospere E a chuva E a chuva Oh, aleluia Eu estava mais cedo no intervalo do primeiro para o segundo culto, irmãos Falando com a Gabi Lá na sala dos ministros Foi um intervalo rápido Porque o outro culto terminou já bem perto desse E eu falei para ela o que o Espírito Santo tinha me lembrado hoje E eu não consegui falar no primeiro culto Porque eu falei muitas outras coisas e acabei não falando isso E eu estava me lembrando disso agora E o texto lá de Amós diz assim, no capítulo 9, no verso 13 Eis que vem dias, diz o Senhor Em que o que lavra segue logo ao que ceifa E o que pisa as uvas ao que lança a semente Os montes destilarão o mosto e todos os outeiros se derreterão E aqui à medida que o apóstolo estava fazendo as declarações O Espírito Santo me lembrou disso E aí o Fábio disse, vai lá amor, tem algo para você falar E o Espírito Santo me lembrou que era exatamente isso E a música tem tudo a ver com o que o Senhor está falando, irmãos Vem dias E esses dias não virão Eles já estão acontecendo Esse texto, irmãos, fala de alguém que lavra que segue logo ao que colhe O normal é o que lavra vir primeiro e depois de muito tempo vir alguém para colher Primeiro você faz o plantio e depois de muito tempo vem alguém retirar aquilo que você vai colher E o texto diz, o que lavra segue logo ao que ceifa E o que pisa as uvas ao que lança a semente Ou seja, alguém vai lavrar, alguém colhe, aí vem alguém pisa as uvas e já lança a semente É um processo tão rápido, irmãos E acontecendo agora, nesses dias, é o que está acontecendo Está acontecendo tão rápido, irmãos São colheitas tão rápidas Você faz o plantio, quando você menos espera, você já está colhendo Você lança a semente, quando você menos espera, você já está colhendo Nesses dias de Prospera, irmãos, nós já tivemos colheitas Mas eu quero te dizer, esses dias já foram abertos É uma temporada que já está aberta para nós, irmãos A colheita chegará e é depressa Tão rápido Que não dá nem para a gente entender e nem explicar Só vai dar para a gente viver E sabe o que acontece? Isso é algo que estava falado e prometido na antiga aliança Mas o que nós estamos vivendo é o agora, é o hoje Vai ser tão rápido, irmão, que sua cabeça não vai entender É tão rápido, é um lavrando o outro colhendo É um plantando o outro colhendo Aí vem um, pisa as uvas Aí faz o mostro, faz o suco Aí daqui a pouco já lança a semente de novo Não é um processo lento o que Deus está fazendo, irmãos, em Teresina O que Deus está fazendo nesses dias, nessa cidade É algo tão rápido e tão veloz Que a sua cabeça não vai entender As pessoas vão ficar tentando perguntar E tentando explicar E você vai ficar tentando encontrar palavras E não vai ter Você só vai dizer Vem ver, vem ver, vem ver Vem ver, vem ver Vem ver o que Deus está fazendo Vem ver o que Ele vai fazer na sua vida também É isso que Deus está derramando sobre essa cidade nesses dias É isso que Deus está derramando sobre essa igreja Sobre essa cidade Sobre esse estado Se você está aqui, você pode até não fazer parte dessa igreja Mas eu quero dizer para você uma coisa Se você está aqui nessa noite Deus não compartilhou uma palavra tão poderosa quanto essa, querido Na sua vida à toa Ele fez isso porque Ele quer mudar a sua história também Nossas vidas foram transformadas em experiências como a desse homem de Deus Nós também experimentamos Cada um de nós aqui poderia contar um relato De quando precisou crer, declarar a palavra Crer no coração Render graças ao Senhor e ver o milagre acontecer Você é o próximo a desfrutar dessa verdade Se você está aqui e ainda não experimentou isso Eu quero dizer, você é o próximo Deus te chamou para esse lugar nessa noite Porque Ele quer fazer de você o próximo De ver o milagre acontecer nas suas mãos De ver o milagre aparecer diante dos seus olhos De experimentar situações milagrosas De um jeito tão rápido Que sua cabeça não vai entender Mas você vai crer Foi o Senhor que fez Foi Ele quem fez Foi Ele quem fez E você vai dizer Foi Ele quem fez Foi Ele quem fez E a palavra da fé vai ganhar espaço e força nessa cidade Através dos testemunhos que serão contados por mim e por você Pessoas verão o que nós estamos vivendo E elas desejarão E elas experimentarão o que está sobre nós Sobre essa casa Sobre essa igreja Sobre essa cidade Há algo derramado da parte de Deus Processos acelerados Não serão lentos, irmãos Serão acelerados Um atrás do outro Um atrás do outro Um testemunho pipocando depois do outro E eu levantando Eu quero dar o meu testemunho Eu quero dar o meu também Eu quero dar Eu tenho um testemunho pra dar Vai ser assim Já está aberto esse tempo Essa estação já chegou A colheita já chegou Já chegou, irmão Já chegou Oh, aleluia Glória a Deus Diga, já está sendo rápido Diga, já aconteceu Diga, eu sou um homem rico Diga, eu sou próspero Diga, eu sou abençoado Favorecido Diga, eu sou um imã de dinheiro Diga, por onde eu passar Eu atrairei Prosperidade e riquezas Diga, na minha casa A prosperidade E riquezas Agora dê um glória a Deus bem forte Uh, aleluia Glória a Deus Eu vou ser bem rápido Eu não posso deixar você sair daqui Nessa noite Sem fazer um convite muito importante Muito especial pra você De fato, eu quero convidar você A tomar a decisão mais importante da sua vida Eu não quero convidar você Nessa noite A mudar de religião Mas eu quero convidar você A mudar sua vida Sua história E a sua eternidade Eu quero convidar você Nessa noite A receber Jesus Como Senhor e Salvador Da sua vida Se você entrou aqui Nessa noite Convidado por alguém Talvez você já tenha vindo Algumas vezes pra cá Mas você ainda não tomou Essa decisão Eu estou convidando você A receber Jesus Como Senhor E como Salvador Da sua vida E se você está aqui E ainda não tomou Essa decisão Faz um sinal com a sua mão Que nós queremos orar por você Tem alguém Que quer receber Jesus Como Senhor e Salvador Da sua vida? Tem alguém? Aleluia Eu não vou insistir Mas eu quero dizer pra você Jesus não precisa de você Mas você precisa dele E essa é uma grande oportunidade Que você está tendo Pra onde você vai Quando você morrer? Se você não tiver essa resposta Eu quero dizer pra você Você precisa de Jesus Você está aqui Nessa noite E deseja receber Jesus Faz o sinal com a sua mão É a última oportunidade Tem alguém? Se você ficou Com vergonha Você pode me procurar Ou alguém da nossa equipe No final E a gente quer orientar você Tem alguém que deseja Receber o batismo No Espírito Santo Com a evidência bíblica De orar em outras línguas? Tem alguém? Sair daqui cheio Pastor, eu nem sei o que é O batismo no Espírito Santo Pronto É pra você Tem alguém? Faz o sinal com a sua mão A nossa equipe vai orar com você Tem alguém? Todos cheios Tem alguém com alguma dor Alguma enfermidade E deseja receber Imposição de mãos Sair daqui curado e sarado Tem alguém? Tem uma pessoa aqui Tem mais alguém? Vem aqui à frente Nós vamos orar por você Glória a Deus Amém? 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 A gente tem suas mãos pra cá Em nome de Jesus Cumpra a tua palavra Senhor, cumpra a tua palavra Pés desinchem Eu declaro o coração funcionando bem Veia, circulação funcionando bem agora em nome de Jesus Toda obstrução, todo problema Todo problema de circulação Se dobre agora ao nome de Jesus Em nome de Jesus Senhor Cumpra a tua palavra Cumpra a tua palavra Pai, cumpra a tua palavra Nós cremos na tua palavra, ela é a verdade Em nome de Jesus Vem aqui amor Em nome de Jesus Pés desinchem, em nome de Jesus Dor vai embora Vai embora, curada e sarada Curada e sarada Curada e sarada Espírito de enfermidade Vai embora agora Vai embora agora Eu te mando Solte a tua palavra Solte a vida dessa mulher Ela é livre, livre Curada e sarada Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aí está Aí está Curada Aí está Aí está Tá livre, tá livre Tá livre, tá livre Curada e sarada 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 Aleluia Diga eu sou curada Diga eu sou curada Diga Jesus já levou Pelas suas feridas Eu fui curada Diga eu sou livre Diga eu fui curada Diga Jesus já me curou Em nome de Jesus Dá um abraço a Deus Glória a Deus Graças a Deus Amém Aleluia Graças a Deus Que benção Está aí, está curada Vai voltar correndo para casa Está curada Passou a dor Amém Glória a Deus Você se alegra irmãos Diga a palavra funciona Graças a Deus Nós estamos encerrando a nossa conferência Prospere, foi benção, não foi? Graças a Deus Mas nós estamos encerrando aqui Porque ela de fato está começando a nossa vida A partir de hoje lá fora Então se porte como um homem próspero Como uma mulher próspera Com uma mentalidade renovada Transformada pela palavra Como um homem rico, como uma mulher rica E abençoada, em nome de Jesus Passa lá no nosso balcão de informações Antes, cadê os nossos visitantes bonitos? Aquela agência de modelos mandou o pessoal Cadê os visitantes? Lembra que eu falei que tem uma... A nossa equipe preparou uma sala para vocês? Olha, eles estão lá atrás acenando Você que trouxe os convidados Vá com eles Para eles não se sentirem deslocados Muito obrigado pela sua presença E vai lá para você receber um pouco mais Do nosso carinho, do nosso amor Salva de palmas para eles